O tema foi a vida que está por vir, ou seja, nós não podemos somente viver do passado, nós não podemos somente pensar no presente, mas nós precisamos ter uma concepção realmente de futuro, daquilo que nós queremos viver daqui para frente. Então foi uma reflexão da importância do serviço voluntário significativo para as pessoas que ainda não estão aposentadas, ou aquelas que se pensam em aposentar, ou aquelas que diminuem um pouco as suas atividades e podem se dedicar ao serviço voluntário. O Lions Clube de Naviraí representa uma ótima oportunidade de engajamento para essas pessoas que querem servir as suas comunidades locais e servir a comunidade global por intermédio da nossa associação, a Associação Internacional de Lions Clube. Naviraí é uma cidade maravilhosa, estivemos aqui acho que uns 3, 4 anos atrás, já sentimos o desenvolvimento da cidade, sentimos mudanças positivas. Eu acho que tem um povo muito acolhedor, é uma cidade realmente muito simpática.